E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise. Dessa vez, mais uma de 7 minutos. A gente colocou duas seguidas de 7 minutos, porque essa daqui já tava no planejamento. Exato. E a outra foi especial. Exato. Como ela saiu, a gente não quis perder a onda da música. Relembrando, a gente tem uma programação, e essa programação já é em traças distintas. Então a gente vai, vocês vão dando opinião, a gente vai trazendo... Vai anexando lá. E vai anexando, mas a gente tem uma lista já. Sim. Dessa vez, a gente pegou uma que estão pedindo há muito tempo, que é o vídeo mais visto do 7 minutos, que é esse duelo de titãs, Homem-Aranha vs Deadpool. Antes da gente começar, eu já quero falar pra você, se você ainda não assistiu essa música que tá aqui na tela, Sorriso Resplandecente, abertura do Dragon Ball GT. Exato. Assiste, que tá muito legal. Saiu ontem. Você não vai se arrepender. A gente convida vocês a assistirem, cara. Dá uma ouvida no nosso trabalho também. E se você tiver alguma música que você queira ouvir a gente tocar, só dizer lá que a gente vai pensar no seu carro. Exatamente. Aproveitando a deixa, se você é novo no canal, assiste mais uns dois vídeos, principalmente esse aqui que a gente já falou da música. Se você curtir, se inscreve. Exato. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar um like, que é muito importante. A gente tá rumo aos 10K, então, passa a palavra. Quando a gente chegar aos 10K, a gente vai fazer um vídeo especial de perguntas. E comenta o que você quer ver aí também. E se você já tiver alguma pergunta pertinente, é só já deixar aí que a gente vai guardando. A gente vai salvando. A gente já salvou uma ou duas lá, então vai deixando aí que a gente vai salvando. Exato. Eu queria levantar um ponto que eu vi uma galera falando, e a galera principalmente que não é do Rap Geek, ou não curte, nunca ouviu, que é falando que as músicas são muito parecidas umas com as outras. E, cara, eu vou defender a ideia. Não a ideia que é parecida, mas vou defender o porquê que é parecido. É parecido com um estilo muito novo. O rap vem de muito tempo, acho que é dos anos 60, 70, assim, um bagulho tipo muito old. Esse estilo de rap, ele tem o que? Uns 10 anos. Por aí, é. Esse estilo mesmo, não o Rap Geek. Eu acho que o Rap Geek é até mais novo. Então, tipo, as influências, os conceitos e tal, são muito jovens ainda. É normal todo mundo parecer, porque é muito jovem, cara. Provavelmente as mesmas influências de todo mundo é sempre as mesmas pessoas. E com o tempo isso vai, não vou dizer melhorar, mas vai mudando, vai se adequando. Até porque tem, teoricamente, pouca gente compondo. Você tem, por exemplo, o Sidney, que tá sempre aí comentando. Valeu aí por acompanhar, Sidney, você tem um trabalho muito bom. Mas você vê que, geralmente, ele faz um beat pra muita gente. E não é nem só esse ponto. O ponto é que, tipo, é muito em massa a produção. Sim, é. Então, o cara tem, tipo, tem rapper aí que põe cinco músicas por mês, mano. Seis músicas por mês. Quanto mais gente fazendo... E às vezes o cara não tem tanta vivência, então fica tudo muito parecido. O cara consome pouco de outros estilos. E por isso que eu bato na tecla que é muito bom você ter uma variedade musical. Com certeza. Mesmo você não gostando de outros estilos, mas pelo menos escutar. A gente vem do estilo principal, né, que é o metal, que ele é muito velho e ele bebe de muitas fontes. Isso é bom, cara. Porque você não vê as músicas, mesmo que você... Cara, no estilo que você tem o Dio e você tem o My Hand, é porque o bagulho é louco, entendeu? Realmente. Então, tipo... É idade, cara. Que o tempo vai se amadurecer nas paradas. E é importante ressaltar, eu acho, que quando a gente diz... Porque tem muita gente que não entende e fica até brava quando ouve esse tipo de coisa. Quando a gente diz parecido, a gente não quer dizer igual, a gente não quer dizer cópia, a gente não quer dizer plágio, a gente quer dizer conceitualmente. É, não venha pôr palavras nas nossas... É, ninguém tá falando que um copia o outro, que ninguém tem criatividade. Não, a gente tá falando que é isso, cara. Quando você tem uma fonte, você tem algumas fontes, você vai fazer uma coisa parecida. E se você não tem muita gente fazendo o negócio, muita gente criando em cima, você vai gerando coisas cada vez mais parecidas, porque é aquilo, cara. Não tem como. Você fugir muito. E se vocês quiserem, a gente pode fazer até um vídeo mais aprofundado dentro disso. E a gente traz pra vocês com estatísticas, ideias e o cacete. Mas agora a gente vai pro react, senão vocês vão embora. Agora sim. Um, dois, três, play. Já gostei. Dessa aí. Duelo de titãs. Dead Bull vs. Homem-Aranha. Tô de volta no duelo pra alegria de vocês. Anderson já aprendeu, agora é sua vez. Só sabe fazer fiada, cê tem a pele quem mata. A cara desfigurada, ainda bem que usa máscara. Dead Bull até te acho um cara legal. Mas é uma pena que não passe de um retardado mental. A única explicação pro Dead Bull ser tão demente é que o câncer destruiu tudo, inclusive a mente. Eu sou o grande herói que nas paredes caminha. Dead Bull, vou te matar, afogado nessa piscina. Seu filme vai ser um fracasso ao nível do crepúsculo. Seu intelecto é como o seu pau, minúsculo. Cheguei. Yahoo! Eu sou o Dead Bull. E pra comer essa light, vai tomar no c***o. Tão me censurando, na moral, isso é sério? Lucas e Gabriel, tem as mãos e vão pro inferno. Agora tenho meu alvo e ninguém vai me deter. E pra matar você, Peter, é esse bebê. Fica chorando pela morte do tio Ben. Cê quer um tio? Sem problema, então eu como a tia May. Ixi, acho que peguei pesado. Se bem que ainda nem falei dos pais que foram assassinados. Das amantes que morreram, que bosta hein, aranha. Você só não é um fracasso em matar quem você ama. Quero um hacking, já se foi e vou... A galera fala... Deixa eu até voltar um pouco. A galera fala pra gente comentar bastante da letra. Aí, tipo, o que mais me pareceu o personagem é o Dead Bull. Porque eu sou um grande entusiasta do Spider-Man, do Homem-Aranha. O Renato mais do que eu ainda. Então a gente lê muita coisa e tal. E nada aí é o que o Homem-Aranha falaria realmente. Até porque a questão do Homem-Aranha é não ser esse tipo de pessoa que agride dessa forma. Você pode procurar, você não vai achar. A zoeira do Homem-Aranha é pra esconder a parte do medo. Porque ele é um cara muito medroso. Então, tipo, é uma barreira do medo dele. Pra ele conseguir quebrar o medo. E o Dead Bull não. O Dead Bull realmente é... É, tá bem? E eu gostei que, tipo, mostra que eles têm um conhecimento acerca dos personagens. Porque ele fala bastante da história e etc. É bem legal. Sim. O Dead Bull, até agora, pra mim, é o meu predilecto. E eu gostei da composição que eles usaram aqui. É uma coisa básica, mas interessante. Não, mas isso é bom porque quando você faz um freestyle, né? Você tá num duelo e tal. Tem que ser básico. Sim, porque senão, porra, você tem que manter aquela pegada. Mas o que eu quero dizer é que, justamente, mesmo sendo básico, a composição é bem interessante. Nós tem aranha. Você só não é um fracasso em matar quem você ama. Quero um hacking, já se foi e você busca só dinheiro. Essa é a diferença entre o falso e o verdadeiro. Espancado pelo pai e contra mim quer batalhar. Parece mulher de malandro, adora apanhar. Queimado, desfigurado, sei como você nasceu. Tipo se o exterminator abortasse um filho meu. Você é um lixo ganancioso, espero que você morra. Você luta por papel. Você não quer dinheiro, Peter. Isso é engraçado. Além de ser um pobre fudido, também é acomodado. Famina, com dor na coluna, ajuda você tentou... Não, com dor na coluna, na frase. Não, com dor na coluna, na frase. Homem-Aranha, hoje você vai ficar pra trás. Te jogo na cama, te boto de quatro, te lasca a banana. Que cara você faz? Maior herói do mundo, Marvel tava enganada. Você é uma bosta, isso nem é piada. Quem vencer ou... Quem serão os próximos? Você decidir nos comentários. Tuelo de Tietchan. Acabou já, Peter? Tietchan. Tietchan. E esse é mais um vídeo que chega no final, pra receber os próximos, se inscreve no canal, se você gostou, dá um clique, me gostem, e curte a nossa música. Isso aí é bacana também. A gente não vai ver essa parte porque... O ponto legal é que o vídeo é bem montado, por questão de concepção visual. Só uma adenda, se vocês estiverem vendo esse vídeo, como que vocês não tomam direito autoral pesado? A gente fez o vídeo dos animes e a gente colocou algum frame do Pokémon, cara. A gente teve que reupar esse vídeo umas três vezes porque, mano, é direito autoral de todo lado, cara. Mano, o beat é muito bem feito. Sim. Dá pra ver que ele é uma pegada bem freestyle. Dá pra ver que eles se basearam nesse tecladinho no... Ia falar isso. Do Dr. Dria... Puta, esqueci o nome. O rolou vai pôr na tela. É o... A gente chama de riff, né? Mas... É, então. É uma fórmula bem famosa dele. Eu sinto que isso é bem... Que as pessoas que fazem... Esse daí é do Sidney, né? Provavelmente. Não sei. Não sei se o Sidney já era dessa época. Ele fala aí pra gente. Eu sinto que ele curte bastante essa parada aí, que eu já vi em alguns outros esse mesmo estilo. Eu acho que... Esse didilhado, né? É, eu acho que o Dr. Dria é um cara que... O pessoal do Rap Geek consome bem. É, mano. E se não for um cara que você goste, pelo menos estuda o cara. Porque ele é um puta produtor. É. Ele monta os beats. Puta, o cara é fudido, mano. Porque lembrando, pra estudar, às vezes você não precisa gostar do cara, né? É, claro. Tem muito guitarrista, principalmente. Principalmente violonista, que eu não sou muito chegado, mas eu estudo porque, tipo... O cara faz um bagulho bem feito. Sim. Se você tem esse tipo de preconceito, é uma parada que você tem que repensar. Quebra esse preconceito, vai estudar outras pessoas. Que às vezes... Bacana. Isso encaixa até no começo do que a gente falou. Isso aí faz você ter outra visão da parada. Sim. Isso falando pra quem... Quer mexer com isso, cara. Exatamente. Pra quem quer mexer. Se você só quer ouvir, tipo, foda-se. Exatamente. Você ouve o que você gosta e acabou. Porque é esse o negócio. Exatamente, cara. Agora voltando pra música. Como eu disse, a questão visual do vídeo tá bem legal. A composição, como eu disse, eu achei bacana. Então, no começo, quando começou assim, eu pensei, putz, é ternário. Logo no começo, ele usa uma parada que é um aspecto muito comum na valsa. Que eles fazem, tipo, um, dois, três, um, dois, três, tá, 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 tá. E eu achei que ia ser um ternário. Eu falei, caralho. Que... É, mas o rap geralmente é quaternário mesmo. Diferente, né? E aí, na real, depois que passou o primeiro compasso ali, eu identifiquei que é quaternário mesmo. Mas eu achei bacana porque dá uma diferença. Os sete minutos, eles... Eu não sei se eles vinham já de rap há muito tempo, mas... Você não nota erro, assim, principalmente em dinâmica, em... Na métrica. Na métrica, não tem erro. Eu acho que o único ponto é que, tipo, eles quiseram deixar os dois bem agressivos, como o freestyle é. Geralmente, é... Os caras se xingam brutamente. E não combina com o Homem-Aranha, isso. É, também acho que... No ponto de vista do Homem-Aranha, eu faria uma coisa mais... Humor mais leve. Humor mais irônico e leve. Não um humor agressivo igual do Deadpool. Porque realmente não casa com o personagem. Mas eu entendi a proposta. É, porque tem que caber, né? Na palavra. Eu achei que é muito bacana a ideia. Dentro do contexto que eles estão, eu acho que é uma ideia muito legal, cara. Sim. Eu não sei se eles estão fazendo até hoje, mas é uma ideia bem bacana. Exato. Então é isso, se você... O que ganhou, Ricardo? Eu acho que o Deadpool, porque... Deadpool é melhor nessa arte aí de... De defender. Exato. Então, se você gostou do vídeo, curta. Se inscreva no canal, se você já vem assistindo, gostou. Não esquece de assistir esse vídeo de música que tá passando aqui. E não esquece de pedir o que você quer ver também, que a gente tá louco pra trazer mais músicas e às vezes falta ideia. Então, peça aí. Se você gosta desse conteúdo, música, nerd, geek, etc. Se inscreva no canal. Siga a gente no Instagram. Tem gente achando que eu sou o Rodolfo. Eu não sou o Rodolfo. Eu sou o Ricardo. Mas eu não tenho Instagram. Então... Tem o intervalo pro café. Instagram tem. Exato. Intervalo pro café. Se você quiser falar comigo, você vai lá e fala comigo. Tem o Instagram do Renato e o do Rodolfo, que é o editor. Que é o editor do canal. Porque também nós somos... Vivem perguntando isso. Somos em três. Somos três irmãos. Sim. Então é isso aí. Agora sim a gente vai acabar. Um beijo. Um abraço. Falou! E aí Um beijo. Vamos lá.